A minha profissão de hoje é a profissão mais legal de todos os tempos. Vocês estão vendo os meus crushs tão pequenininhos, bebebezinhos, porque hoje eu serei babá deles, isso mesmo. Eu cuidei do Geleia, do Gui, do Lopes e do JP pequenininhos. E eles deram muito trabalho e fizeram muito atrapalhadas. Mas antes da gente conferir esse vídeo muito legal de babá, deixa seu like, se inscreve aqui no canal que é muito importante. Então bora lá pra essa aventura fofinha. Hoje eu tô muito animada, porque é um dia muito especial. Eu hoje vou ser babá, isso mesmo, vou cuidar de bebezinhos fofinhos, fofinhos. Mas são bebês que eu já conheço. Mas antes de eu começar a cuidar desses bebês, eu preciso fazer a minha casa ficar inteiramente pronta pra receber esses bebês. Então eu acabei de fazer uma encomenda aqui no Express pra chegar alguns itens pra eu cuidar dessas crianças. Vamos ver se já chegou aqui na frente. Eu tô vendo o baú. Certeza que tenha chegado. Deixa eu ver. Olha só, veio vários brinquedinhos, veio o bercinho e mamadeira. Como vocês podem ver, são quatro bercinhos. Coisa mais fofa, gente. Cuidar de criança é muito legal. Eu vou colocar vários bercos, porque acho que não precisa ter espaço pra todo mundo. Espero que tenha. Os quatro bercos estão aqui. Aí tem uma mamadeira, vou pôr uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Pra ter quatro mamadeiras, porque serão quatro bebês. Eu vou ser babá, babá não, barbá não, né? Eu vou ser babá de quatro criancinhas fofinhas, bonitinhas. Então tem que deixar tudo muito pronto. Aí eu vou colocar uma piscininha aqui pra eles se divertirem. Um brinquedinho aqui, outro aqui. A minha casa fica uma bagunça, porque quando criança tá em casa, normalmente é uma bagunça. Ó, mas tudo que chegou eu já arrumei, já tem berço pra todo mundo. E agora é só buscar eles lá na creche, porque eles devem estar lá, e trazer eles pra casa pra eu cuidar, né? Mas antes de eu ir lá, eu tô com minha barriga passando fome. Então eu acho que eu vou sentir aqui que choveu. Hum, tem bolo, eu vou comer. Hum, hum, muito bom. Muito bom. Bolo de chocolate e cereja. Por isso que eu gosto. É, mas agora sim que eu tô de barriguinha cheia, eu vou lá na escola. Vou buscar esses bebês fofinhos. Só que eu tô sem carro, então acho que eles vão ter que vir a pé comigo. Mas a escola fica perto, então tá tranquilo. Eles vão gostar de conhecer aqui o condomínio. Algum deles já conhece o condomínio, os outros três não. Então eu acho que vocês imaginam quem seja. Eu também tô com roupinha de praia, porque eu quero levar eles lá na praia pra eles se divertirem. Quero só ver se eles vão ficar felizes. Porque criança gosta, né, de divertir. Então, ai, levar pra praia, descansar, é muito bom. Será que eles vão estar lá me esperando? Porque agora já deu a hora aqui, né, pra ir lá buscar eles. Só quem tá aqui, se não, é o Pocotó. Ai, Cezinha, foco. Vamos buscar as criancinhas. Cheguei aqui na creche, depois de muito tempo andando no sol, suando com calor. Ai, cheguei aqui. Olha que bonitinho. Vocês já podem até ver quem são as crianças. É o Geleia, o Lopes, o JP e o Gui. Olha que bonitinho que eles são bebezinhos. Eles têm um cabeção grande, né? Mas antes de eu ir lá buscar eles, eu vou dar um oi aqui pro professor e pro pessoal da minha sala. Oi! Quanto tempo, né, gente? Nossa, tá difícil ter aula ultimamente, né? A gente tem que estar tendo aula IAD. Então não tem porquê que você está aqui, né? Vocês podem ir pra casa. Professora, você esqueceu de me mandar tarefa lá no meu notebook. Ah, você me mandou hoje à noite. Perfeito, então. Perfeito. Agora sim, depois de muito tempo, é só pegar os meus bebezinhos e levar um pra casa. No caso, eu acho que eu vou direto pra praia. Oi, Gui! Gui, eu vim te buscar. Eu vou chamar ele de Guizinho porque ele é pequenininho. Guizinho, eu vim te buscar pra gente ir pra praia porque hoje Estezinha será a sua babá. E de todo mundo, né? Deixa eu pegar todo mundo. Todo mundo tá pronto pra aventura. Então, bora. Vamos? Vem. Ó. Esses quatro são muito engraçados juntos, gente. A coisa mais legal que tem é de cuidar de criança. Olha isso aqui. Vem. Vem. Eu esqueci de trazer o TT deles. Eles devem estar com fome. Ah, desculpa. Fiquei triste agora. Não devia deixar eles com fome. Mas, ó. A gente vai lá pra praia. Vai se divertir um pouco na água porque é muito gostoso, gente. Água é delícia. Praia é delícia. Tudo é muito bonito. Então, vamos aproveitar que hoje tá um dia de muito sol, muito calor. E eu já tô de biquíni com vocês. Vão pôr de roupa, né? Olha que bonitinho. Faz ser lindiana. Todo mundo. Vem. Ó, vou ir pulando. Vamos ver o que eles acham. Eu não sei correr de costas. Ah, não. É só pra frente. Vamos ver como que eles estão correndo atrás de mim. Uhul. Eles ficam desesperados. Parece que eles estão correndo atrás da mãe deles. Olha. Chegamos na praia. Uhul. Vamos, pessoal. Ixi. Eles são muito pequenininhos. Será que vocês conseguem nadar? Espero que sim. Ó, só não vai lá pra parte que lá... Ó, lá é fundo, ó. Aqui, tapezinho. Mas aqui, ó, já é fundo. Vocês podem, né, acabar sendo derrotados aqui. Então vamos... Não vamos ir pra cá, não. Vamos... Vamos... Vamos pra frente. Vamos lá pra lá. Vem pra cá. Gui, não vai pra lá. Gui... Ai, achei que Gui ia lá pro buraco. Olha o que tem aqui, gente. Também tem um tobogã. Vamos no tobogã. Vamos ver se eles vão subir aqui. Ah lá. Eles vêm correndo, né? Ó, nenhum subiu até agora. Ah, o gelé e o Loper subiu. Tá, agora eu vou escorregar. Uuuuh! Vocês não... Olha lá, todo mundo querendo entrar na piscina. Mas agora a gente já se divertiu de um montão. E bora pra casa. Porque vocês precisam dormir, tomar tetezinho, descansar, né? Porque criança dorme muito, né? Bebezinho precisa dormir, precisa descansar. Nossa, vocês estão tudo molhado. Né? Ai, vocês vão adorar o quarto que eu fiz pra vocês, meninas. Ficou tudo muito lindo, tudo, tudo, tudo. E quem sabe, se vocês se comportarem, eu levo vocês lá na montanha-russa pra se divertir, pra brincar mais ainda. Só que mais tarde. Porque igual eu disse, agora é hora de dormir e descansar. Nossa, mas essa caminhada aqui, poxa, eu precisava ter um carro, né? Mas é porque meu carro sumiu também, né? Coupa, não sei de quem. Deve ter sido... É, López, pode ser você que roubou meu carro. Ai, que susto, o cavalo. Ai, eu ia falar assim, será que eles seguem o cavalo? Provavelmente, mas seria muita maldade da minha parte fazer eles correrem atrás de mim, né? Ó, essa aqui é a casa da Maria. Muito bonita, né? A casa da Maria, gente. Olha que casa bela. Casa maravilhosa. Ah, meu carro ali. Maria roubou meu carro. Mas agora, a gente vai chegar na casa mais linda de todo o universo. Que é a minha casa. Uou! Ela é bem grande, né, pessoal? Ela é enorme. Enorme. Muito grande. Ó, eu comprei piscina pra vocês brincar, ó. Pode brincar aqui, pode subir na piscina. Tem tetêzinho pra todo mundo, ó. Ih, cadê eles? Vão? Ih, eles não conseguem entrar. Vai, eu vou quebrar a portinha pra vocês entrarem. Vem. Todos vocês podem vir. Isso. Aqui vai ser o quarto de vocês, ó. Aqui vai ser o berço do Lopers, o berço do Gui, do Geleia e do JP, tá bom? O Lopers, cadê o Lopers? Lopers! O que vocês fizeram com o Bebê Lopers? Não é possível. Cadê o Bebê Lopers? Bebê Lopers, cadê você? Ah, ah lá, vocês deixaram ele lá fora sozinho. Que dozinha. Vamos, vamos todos pra cima de novo, ó. Vem. Agora sim, Lopers, Gui, JP e Geleia. Ó, eu vou esquentar a mamadeira pra um de vocês, depois eu esquento pra outro e aí vocês vão poder dormir e o meu dia de babá vai ser concluído com muito sucesso. e aí o